Música Nesta segunda-feira, dia 19, moradores do Jardim Oriente, próximo à Avenida das Torres, ocuparam um terreno, segundo eles uma área verde, à beira da avenida como forma de protesto. Pelo local, durante a noite, segundo morador, vendedor autônomo Carlos Souza, a falta de policiamento é outro problema no local. Nós estamos largados aqui, a noite, passa aqui a noite, a gente tem que vir daquele lado, quem vem do Parque 10, fazer isso aqui tudinho, ou então ir lá na frente e voltar e tudo mais, tudo escuro, meu amigo, se o cara estiver aqui apontar uma arma para a gente, tudo mais, ele assalta toda hora. A imobiliária responsável pelo local defende que o terreno não se trata de uma área verde. Acabou de falar que isso aqui é a área verde. Não é, nunca foi, e dentro dos órgãos competentes existe a comprovação disso. A polícia militar ocupará o local até a solução do caso. Música